Os 50 tons do Temer Geraldo Alckmin, candidato a presidente da república, me dirijo a você Parece que a carapuça de 50 tons de Temer serviu ao Geraldo Alckmin, não por acaso A você pelas falsidades que você tem colocado no seu programa eleitoral E eu não posso silenciar em homenagem ao povo brasileiro Que aqui tem 50 tons de Temer Você sabe quem foi o meu ministro da educação? Que aqui tem 50 tons de Temer Você diz que a educação foi um desastre 50 tons de Temer É o Mendonça Filho, que é do DEM, um partido que apoia a sua candidatura E o Mendonça fez um belíssimo trabalho, primeiro ponto, segundo ponto 50 tons de Temer E se você vier a ganhar a eleição, essa base será a sua base governamental 50 tons de Temer